Um grande susto para quem trafegava pela BR-163 na tarde desta quinta-feira, quando um tanque de transporte de combustíveis pegou fogo, desencadeando uma operação de resgate de grandes proporções. Para lidar com a situação, dois caminhões ABT de combate a incêndio da 5ª CPM de Nova Mutum foram deslocados para o local, no quilômetro 576 da BR-163, a cerca de 17 quilômetros da cidade. O tanque em chamas estava às margens da rodovia, em frente à Granja Farias. Acionado via Ciospe, de Cuiabá, sob um incêndio em carreta na BR-163, foi repassado que seria uma carreta tanque carregada de etanol. De prontidão, a 5ª CPM deslocou com duas viaturas, a BTS e a T, devido a ser uma carga bastante inflamável, então ela deslocou com duas viaturas até o local. Chegando no local, foi verificado um incêndio na parte das rodas ali, onde ao chegar o motorista conseguiu retirar o cavalinho do tanque e afastar o mesmo, né? Ficando só mesmo as rodas ali em incêndio, né? Sendo feita duas linhas aí com caminhão e feito combate, né? Resfriado a carga para evitar o risco de explosão e tudo, e a verificação final aqui no local, né? Aí conseguimos conter esse incêndio, resfriar o tanque aí e deixar agora sobre a responsabilidade da nova rota do oeste aí para verificar as possíveis causas aí, né? O motorista da carreta, Ivan Isaac, que pastiu de Sinop, com destino a Rondonópolis, saiu ileso e conseguiu desacoplar o cavalo do tanque a tempo, evitando um acidente de maiores proporções. Percebi que estava saindo fumaça entre os eixos da carreta, né? E tentei achar um lugar antes para parar, e vim parar aqui. Quando chegamos no local, já a lavarela subiu, né? Parou o caminhão, levantou fogo alto daí. Felizmente ficou apenas nas rodas, não atingido o conteúdo. É, a gente pegou o extintor, né? Tentemos descarregar o extintor. Quando nós percebeu que não tinha chance de apagar, a gente tirou o cavalo e o primeiro reboque. A carga do seu é? É álcool hidratado para combustível, para posto, né? A rodovia precisou ser completamente interditada, com o fluxo sendo liberada após aproximadamente 1 hora e 30 minutos de trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros.